é muita chuva em serra talhada e mel tá aqui, vou mostrar o mel aqui, cabelão grande né, tem que cortar né, muita chuva em serra talhada e nós estamos aqui no quintal de minha mãe, viemos amarrar as plantas, as plantas todas caídas, essa planta bota uma flor laranja, amarrei ela aqui nesse ferro, ela não cair, amarrei as outras também, um abraço para vocês toda dessa plataforma, os agricultores estão de parabéns porque vai plantar, um abraço para vocês aí da zona rural, que plante muito né, as plantinhas vêm ajeitar, ajeitadinha nela aqui para ela não, eu falei com boca, abre a boca, aqui ó, pois é, faz outro vídeo né meu, um abraço para vocês todos aí, o pessoal da zona rural, zona urbana, muita chuva, graças a Deus, e vamos que vamos, tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.